Eu comprei a semente Sere Gold, porque eu acho, eu tive informação que ela era boa, aí comprei e gostei demais dela. A semente, eu estou satisfeito demais com ela, que é muito boa a semente. Eu plantava, antigamente eu formava com a semente churro, eu gastava até 200 quilos por alquer. Hoje, com 40 quilos, eu estou formando um alquer. Então, a diferença é muito grande. Então, eu estou muito satisfeito com ela e quero sempre continuar com ela. A gente observa, os fazendeiros têm falado que ela tem uma formação muito boa de pastagem. O senhor acredita, concorda com isso? Acredito não, porque eu tenho lá a prova, que eu já plantei, tem lá, para quem quiser ver. A forma bem demais, a semente boa demais, é uma senhora forma, boa demais a forma. A semente Sere Gold, eu conheci ela através do representante aqui de Xiguara. Aí, ele conversando comigo e tal, não sabiam o que era a semente. Aí, ele conversando comigo e tal, eu vou experimentar. Aí, comprei e gostei muito, muito, muito mesmo. A semente é boa demais, é uma senhora forma. Quem compra, não arrepende. As outras, só vem impureza, terra, bagaço, quando é treinado, a dele não. A Sere Gold é limpinha a semente, dá gosto. É uma semente limpa, limpa, limpa mesmo. Boa demais a semente. Tem que plantar a Sere Gold, que é a semente, para mim, a semente do dia, hoje é ela, viu? Boa demais a semente. Boa noite.